Isso daí pessoal, chegando em mais uma Feira do Caprino e eu vim de Campina Grande, olha como é que está hoje pessoal, cheia, lotada, nesta manhãzinha de quarta-feira, 5 de junho de 2024, retornando depois daquela pausa que a gente teve por aí, vamos embora, já vamos cair para dentro e conversar com a galera, fazer aquela pesquisa de preço, e por aqui a gente já chega por aí pessoal, já vamos conversar com a turma, então vamos embora, porque aqui pessoal dá aquela olhadinha para ver como é que está, a turma vem com força para comprar, vender, fazer aquela pesquisa de preço e dando aquela olhadinha, vamos chegar aqui com meu parceiro Dojival, tudo bom Dojival, tudo em aqui, esse moinho aqui é 2 mil conto, tem um chorinho Dojival, tem um chorinho, esse moinho aqui pessoal, aí é 12 carneiro, 12 bota aqui, a 500 conto um pelo outro, tem pessoal, moinho aqui, 2 mil conto, não tem um chorinho não, não tem um chorinho mais não, já está no limite, já está no limite aí pessoal, esse daqui dá para o mil, e esse dois também para o mil O rapaz botou 900 e disse que não dava não, e aí meu parceiro, tudo bom, trouxe hoje, trouxe, aí está certo, aí os dois aqui, dois irmãos, e o preço é bom, 550, 550, 550, e aí tudo bom, é rapaz, está cobrando, vendendo, está vendendo, Já está ajeitando agora, olha aí, valeu, mas aqui também vende, 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 né, pensei que era só caprino e ouvindo Cadê o macarrão? Rapaz, é seu colega não, né? Às vezes a gente tem uns amigos que é meio sacana, né? Valeu, todo mundo. Ah, é isso daí. Viu como é que é o negócio aí, hein, pessoal? Bom dia, bom dia, seu João. Ah, esse moinho aqui é do seu João do Mojero. Puta, eu vou... É, e para vender, seu João? Já vendi um USL branco aí, graças a Deus. Seu branco já levou alguns. Já levou cinco. Você conhece aí? Não, o que que eu quero fazer da mulher dele? Eu quero fazer nada desse porra. Seu João, a gente está gravando, seu João. A gente vai gravar mesmo. Ele vai quebrar com você. Não querendo não. Eu quero botar... Está vendo, seu Manel? Deixa o Manel para lá. Eu sou o cara de mantelado. Eu compro cada dinheiro, não posso ser defiado. Se ficar em uma bonita, pode chegar no chão. Seu João, a patroa está assistindo em casa, seu João. Eu quero que ela assista. Minha velha tem que assistir. Minha velha que sabe que eu gosto de mulher, não é uma via? Não só tem você no mundo, não. Tem o moi. E eu estou tendo a carinha todas, não é, minha velha? Seu João, vamos falar de preço de animais? Vamos lá. R$250. Esse moinho aqui, seu João? Tem R$10 para R$2,500. Desse R$10 aqui para R$2,500? R$2,500. Agora me diga onde é que você encontra só com o seu João do Mojero na feira? Na feira de Campina Grande. Parei de R$2, tem R$1 aqui, ó. Essa daqui? Essa ajuda é minha, pode filmar. A quanto, seu João? Eu vou vender essa daqui para R$1.000. Por R$1.000? R$750. Parida. Parida, cada um de dois. Parida, aqui não tem solteiro não, é parida. É parida, cada um de dois. Valeu, seu João, é isso daí. Eu vou vender aqui só para eu agora, por enquanto. Seu João. Por enquanto, né? A gente não tem como cortar, não, seu João. A minha velha está aí em casa, não corta aqui, não. A minha velha está aí em casa, não corta aqui, não. Aí depois a gente vai arrumar a complicação. Mas aqui não tem homem corno, não. Eu tenho carinho para a minha velha, pai. E ainda seguindo para você ver que o preço é bom, como é que funciona. Chegar aqui, os bodinhos bons, hein? Bodinho de primeira, tudo gordinho, se você quiser levar para criar. Está no tamanho bom. E é para vender, meu parceiro, os três aí. Eu levava por conta desses três, baixinho para ninguém ouvir. 700 aí, ou seja, menos de 250. Mas ainda tem uma conversinha? Tem, tem um chorinho, tem sim. Valeu, meu parceirão. Olha aí. E você diz, eu quero DOP, rapaz. Eu quero ovelha DOP pura aí, ó. Eu quero a mistiçona, não é, meu parceiro? Para vender? Para vender. Para vender. Está buchudono, não? Está buchudono. Está buchudono, né, pessoal? E pelo tamanho da barriga, a riparia é de dois. A riparia é de dois. É difícil, mas para, né? Olha aí, ó. É o que acontece, né? É, acontece. E leva uma DOP dessa hoje por conta da feira? 750. 750. Aí já tem preço, né? Você já está de olho aí, dando uma olhada, não, não. Ela está vendendo também, né? Mas ainda tem preço. Valeu, meu parceiro. Valeu, meu irmão. Chegando aqui, continuando. E aqui você leva uma puxando e a outra no colo, né? Outra no colo. É. Coisa bonita, né? É filha dela? É um filho. É um filho. É um macho aí, ó. 650. Só essa daqui, esse daqui não. Não, tu é, meu gostei. É os dois. É os dois. Parida, viu, pessoal? Parida. 650. Mas tem conversa ainda? Tem. Aí já tem a cachorrinha. Tem, tem que ter. Tem negócio. Se não tiver, não tem negócio, né? Não tem ninguém. Valeu, meu parceirão, é, rapaz. E se quiser um bode, encontra por aqui? 650. 650 também. Um reprodutor, né? Um recapado. Ah, recapado. Já foi capado. Já dá para comer a buchada. Já dá para comer a buchada. Já dá para comer a buchada aí, pessoal. Olha aí, ó. Dá quantos quilos? Eu quero 28 quilos. 28, dá? Dá. Dá. Ah, 28 quilos. É mais ou menos um quilo, isso é quanto? Só menos de 25. A menos de 25. Aí, tá, ré, pessoal? Dá para cortar. Comprar, revender a 30, né? Isso. Valeu, meu parceiro. Obrigadão, é. Vamos chegar mais, continuar por aqui, pessoal. Trabalhar. Ó, vem-se embora para Campina Grande. A única dificuldade que você vai ter aqui é só de andar por dentro. Porque tem, é. Tem que comprar. Vai duvido se você vier comprar para ver se não encontram. Eu não compro se não tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, dá para comprar, não. É meio difícil. Pessoal, é desse jeito, é. Vamos continuar. Seu João, você já vendeu aqui, tá de olho aqui, né? Ele quer levar o seu já. É, aqui é, aqui a gente faz negócio toda hora. Mas, agora, sinceramente, pode entregar, seu João, que ele não acha aí, não. Ele é bom de fazer negócio com ele? É bom demais. É bom demais. Dá venda, vem. Eu gosto de comprar os caras, cara. Ele só dá, eu tô de fé. Gosto da vida do gado, também gosto. Ele só dá para vender ele a partir de quanto aí, mais ou menos? Não dá alô para meus amigos aí de Tatuba, viu? É 450. É 450, é 450. É 450. Como é que tá? Seu João já plantou, já plantou muito milho lá? Isso aqui é louco, gente, lá de Tatuba aí. Dá uma olhada até lá, choveu. Choveu, né? Valeu, é isso daí. Contra a minha galera de Tatuba aí. E sabe, eu tô lá na feira de Tatuba. Aí tá certo. E aqui lá, eu tô sábado, lá na feira de Tatuba, eu vou fazer presença lá. Aí, aí, marcando presença. Valeu, seu João aí, é. É isso daí. Agora, aqui tem uns animais bons, pessoal. Aqui tem bons, de primeira qualidade, hein? Agora eu não quero 15 e 1, não. Meu negócio é de jeito. Deve pra você, meu irmão. Também não dá amizade. Aí, como foi? Rio Paraíba. Ah, o Rio Paraíba. Tava com muita água, né? É. Tô querendo água ainda. Tá com água ainda, tá? Tá com água ainda, tá? Ah, você mora pertinho? Quero 900, eu quero 200. Aumentando. Todinha aumenta um pouquinho, né? Aumenta um pouquinho, né? É. Valeu, meu parceirão. Obrigadão. Vamos seguir, pessoal. Vamos seguir por aí. Ó, além dos corredores, você sabe que tem os curral, né? Tem os curral pra você tá levando aquela grande quantidade. E o pobre dá só aquela passadinha. Vamos chegar aqui, é. Aquele, aquele, aquele carneirinho bem bonitinho aí, ó. Já terminou. Ainda não, meu parceiro. Ainda não, né? Ainda tem umas coisinhas ainda, né? A carneirinha. Essa. Uma cabra. É. Os quatro morrinhos. Os quatro aí, eu vou fazer por 1.200. Por 1.200. Parece mentira, mas não é. Mas não é, não. Mas por 1.200. Por 1.200 aí, ó. O preço até é bom, que tem gente que diz assim. Mas é verdade. Vem se embora. É verdade. Vem se embora. Agora procura aqui, aqui na feira. É, procura aqui o vendedor na feira. Parece mentira, mas não é, né? Parece mentira esse quadro aqui. Aí tá sendo por 1.200. Por 1.200. É. É. Valeu, Anselmo, né? É. Valeu, Anselmo. Obrigadão aí, é. É, rapaz. Agora chegando aqui, continuando. Vamos chegar aqui com o meu parceiro, Naldinho. Bom dia, bom dia, Naldinho. Terminou. Terminou. Graças a Deus, tá terminando. Não é, não. Ah, tem mais ali. Tem esse daqui. Essas cabras. E tem uma ali no curral, né, Naldinho? Os cabinhas dessas, a partir de quanto, Naldinho, hoje? Rapaz, tem todos esses. Essas cabinhas, eu tô ganhando R$400,00. Essa R$400,00? A R$300,00. A R$300,00, R$250,00. Tem tanto preço, né? É pra vir buscar mesmo. Aí buscar. E a galera chegando, hein, pessoal. Vê como é que é o Naldinho. Aquele abração, meu parceiro. R$150,00. R$150,00. Vem simbora. Aí quer dizer que vocês vendem o gado, mas se tiver uns bode no preço, vocês levam também. Eu tô voltando, né? Leva também. Você vai levar o bode do que o gado. Ih, é. Hoje o bode é... É mais vendável. É mais vendável. O gado tá barato. Mais, mais barato. O gado nós traz pra vender e o bode nós vamos comprar pra deixar o vender lá. Aí tá certo. Aí valeu. Valeu, meus irmãos. São de onde? Souza, na Paraguia. Souza. Choveu por lá. Choveu. Choveu, né? Ontem deu aquela churralha boa, né? Valeu, meu parceirão. É isso daí, pessoal. Tudo bom, seus aleijos? Trouxe porco hoje também? Tudo. Já vendeu. Já vendeu. Põe que é mais cedo, né? É. A partir das quatro horas a galera já tá a todo vapor, né? Aí eu tudo. E as ovelhas é pra vender. Pra vender. A gente sabe que você vende porco sempre no preço. Mas ovelha é comer no preço também? Também. Também, né? O morrer aqui é quanto? Vou vender aí, ó. R$1.300. R$1.300. Mas ainda tem um chorinho. Cadê o Rondiné? Ah, foi pros Bacuri. Ah, foi pros Bacuri. Valeu, seu... Aí, é. Valeu, aquele abração, né? Então, viu como é que funciona, hein, pessoal? O negócio é diferente, rapaz. Aqui é diferente. E aí, tudo bom, meu parceiro? Tudo bem, meu filho. Aí você diz, eu quero comprar em grande quantidade. Então, vem se bora aqui pros curral, é. Vem se bora aqui nos curral, que o negócio aqui é diferente, pessoal. Ó, gira aí, Paulo, que eu quero ver como é que tá. Vamos girar aí, Paulo. Ó, você quer levar, quer a grande quantidade. Ó, não vai dar pra gente tá fazendo a pesquisa de preço aqui. A gente não tá encontrando aqui o dono. Mas aqui tem todo o preço. Com certeza aí, pelo tamanho... E aí, meu parceiro, tudo bom, meu irmão? Dá pra encontrar a partir de quanto? É dos meninos, né? Mas o preço é bom. A partir de R$100 aí, pessoal. A turma tá aí levando. A partir de R$100, hein? O rapaz disse que o dono saiu, mas é a partir de R$100 aí, hein? Então, vem se bora, pessoal. Campina é grande, Feira do Caprino e Ouvino. É desse jeito. Já segue por aí, porque esse é o polo do canal. Não fique parado, hein? Tem com força aí, pessoal. Tem com força, viu? Pra você que quer levar qualidade e quantidade. Valeu, pessoal. Aquele abração. Uma boa quarta-feira. Que Jesus abençoe. Vamos se bora pra Feira do Gado agora. É pra parte do Gado, hein? Vamos juntos. Já segue por aí. Vamos se bora.